Mais um evento que mexe com o coração de qualquer mulher, não é mesmo? Mais um casamento belíssimo e maravilhoso aqui diretamente no Salão Ômega, do Nusila Festas e Convenções da Ponta Negra, do casal Fibia e Delza Júnior. Um belíssimo casamento que você vai acompanhar agora aqui no Nusila Revista. Música Recebo agora aqui no nosso programa da Seria Revista, Flávio e Ieda, que são padrinhos da noiva, da Vibia, que estão casando hoje aqui no Nusila Festas e Convenções. Ieda, como é que foi assim a princípio você chegar aqui no Nusila, ver essa festa linda? O que você mais gostou de hoje aqui no casamento da Vibia e do Delza? Bem, chegar no Nusila já foi uma aventura, porque a gente mora no Rio de Janeiro. E aí a gente chegou e veio justamente pra festa. A Vibia é uma filha sobrinha, que eu amo de paixão. Minha biscoito, que eu chamo ela de biscoito. E o do Silas é um... eu não conhecia o do Silas aqui da Ponta Negra. E muito bonito o local. E a festa tá linda, muito bem preparada. E parabéns pros noivos, que eles merecem todo o amor do mundo. Sejam bem-vindos a Manaus, a Casa do Silas, ao nosso programa. E, Flávio, você, como é que tá o laço com a Vibia? Você que veio lá do Rio de Janeiro só pra prestigiar o casamento dela hoje. Conta pra gente um pouquinho do nosso programa do Silas Revivio. Na verdade, eu conheci a Vibia através da minha esposa, minha sobrinha querida, depois por afinidade. Eu já tenho uma certa relação com a família do Rio, com Manaus. Manaus, eu passei muito tempo aqui, onde eu conheci minha esposa, e fiz a grande família, que foi essa grande família que nós tivemos junto com a Vibia. É um prazer estar aqui, eu desejo a felicidade dessa nova reunião, nova união entre os casais. E eu desejo muita felicidade, que eles sejam muito felizes. Muito obrigada, aproveita essa festa só começando. Obrigada, gente. Parabéns, Vibia, parabéns, Delso. Tia, amo a vocês, que vocês sejam muito felizes. Recebo agora, no nosso programa, os pais da Vibia, a dona Eita e seu Elidio. Seu Elidio, como é que está o coração do papai nesse momento, que é um momento super especial, que é sua filha casando. Na verdade, já casou, a gente está acompanhando a festa aqui no Docela. Olha, logo no início, hoje, na hora do casamento, o coração estava batendo muito forte. Mas a gente tem que entender o seguinte, que os filhos nascem, crescem, criam asas e voam. Então, está tudo bem agora. E para a senhora, nesse momento, ver a filha casar, seu laço com o Delso, que agora já é da família também. Como é que está, para a senhora, descrever uma palavra que a senhora está assistindo nesse momento? Eu estou muito feliz, porque eu gosto muito do noivo, ele é um rapaz muito bom e minha filha também. Então, eu tenho certeza que eles vão ser muito felizes. Agora, por outro lado, estou triste, porque só vai ficar eu e ele. Então, ela é a última a casar, mas faz parte, né? Agora, para finalizar, manda uma mensagem para a sua filha, que vai assistir o nosso programa, já que é uma nova etapa da vida dela agora. Então, com certeza, é um momento único também para ela ouvir essa mensagem. Que eles dois tenham a maior felicidade do mundo. Eu, inclusive, falei para ela hoje que é claro que eu vou sentir falta dela lá em casa, mas eu tenho que abrir mão do sonho dela. que seria casar com o Delcio, pelo amor que ela tem por ele. Ao meu lado, os pais do noivo, o Delcio Junho. Ao meu lado, o seu Delcio e a dona Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo, me descreve uma palavra. O que o senhor está sentindo hoje, nessa data tão especial, que é o casamento do seu filho? Eu me sinto muito feliz. Estou entregando um filho e estou ganhando uma filha, né? E, seu Delcio, o que o senhor está achando da festa aqui no Doceira? Gostou da ornamentação? Achou lindo? Qual a sua opinião hoje, aqui no casamento do seu filho? É, realmente é um evento de grande... Bem administrado, né? É uma data que a gente não pode esquecer, é um casamento. E nós fomos muito bem atendidos aqui com o buffet e outras coisas demais. E de maneiras que a gente tem que agradecer de coração, tá bom? Muito obrigada. Seja bem-vindo à casa. Uma boa festa, que o casamento foi lindo e agora a gente está comemorando aqui nessa festa linda. Recebo o Érica, que é a nossa ceremonialista de hoje, aqui do casamento da Vivi e do Delcio, diretamente do Salão Ômega do Doceira Fés e Convenções. Érica, parabéns pela festa, tá linda. Você que também esteve à frente de toda a organização. Conta pra gente como é que foi essa preparação desse casamento. Tá lindo. Boa noite. A cerimonial é a minha vida. Eu me dedico completamente para fazer qualquer evento, ainda mais se tratando de pessoas especiais, como Vivi e Delcio. Noivinhos maravilhosos, super dedicados. Ela, então, um contato de quase que 24 horas por dia, muitas mensagens, muitos e-mails. Então, é assim, quando a gente faz o que a gente gosta e a gente tem bons parceiros também, bons fornecedores, tudo dá muito certo. Então, eu já estou nessa área, tem 14 anos. Então, eu só trabalho, assim, com quem eu tenho confiança. E falando em confiança, é falar também do SILA Festas, né? Do SILA Festas, pra mim, é um lugar que quando eu sou procurada pra fazer uma festa no do SILA, eu já fico muito tranquila. Muito tranquila porque no SILA, com a sua equipe, seus filhos, eles fazem tudo o que eles prometem e muito mais. Mórica, e agora aproveite e mande o seu telefone de contato pro SILA de casa, querer você como cerimonialista no evento, no casamento. Eu estou pronta pra atender qualquer pessoa. Então, quem quiser fazer um evento, qualquer tipo de evento, que estiver precisando de um cerimonial, é só me ligar 9982-1916. Marcar a sua hora e vamos em frente. Vamos organizar que dá tudo certo. Recebo agora, aqui no nosso programa do SILA Revista, Os Noivos, a Bíblia e o Delson Júnior, que está comemorando esse casamento em laço matrimonial, aqui no do SILA Festas. Bom, como é que está o coração, Delson, nesse momento? O coração, essa hora, a mil por hora, emoção, acho que a maior emoção da minha vida até agora foi essa, casar, estou agora, sou o marido da mulher que eu escolhi, da mulher da minha vida, eu estou muito feliz e coração aceleradíssimo, mas muito feliz, muito feliz, profundamente feliz. Vivem, como é que foi a escolha do local, da decoração? Quanto tempo de antecedência foi para organizar esse casamento que está lindo? Nós começamos a organizar em janeiro desse ano, então foi 10 meses de organização, e a gente buscou a equipe que pudesse, que a gente sabia que tinha uma grande qualidade de serviço, então assim, a gente não podia escolher nada menos do que o do SILA. Aí foi, assim, realmente até agora a nossa festa tem sido tudo daquilo que a gente sonhou realmente para esse dia, então a gente só tem a agradecer a toda a equipe mesmo. Delson, Vivian, muito obrigada, tem agora muitas felicidades na nossa nova etapa da vida de vocês, isso em nome do do SILA e do nosso programa do SILA Revista, e agora, para finalizar, a gente pede um beijinho e felicidade. Festa e Pique, quer levar uma foto lembrança do seu evento para casa? Contrate agora, esse serviço está fazendo o maior sucesso. Mais informações, link para o telefone desaparecendo aqui embaixo. E fiquem ligadinhos aí que daqui a pouco tem muito mais do SILA Revista para você.